Eu consigo fazer tudo o que eu quero. Eu consigo fazer tudo o que eu quero. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu aprendo tudo com facilidade. Eu aprendo tudo com facilidade. Eu realizo todos os meus sonhos. Eu realizo todos os meus sonhos. Eu sou gentil com as outras crianças. Eu sou gentil com as outras crianças. Eu faço o que eu gosto de fazer. Eu faço o que eu gosto de fazer. É legal aprender coisas novas. É legal aprender coisas novas. Eu respeito as pessoas e elas também me respeitam. Eu respeito as pessoas e elas também me respeitam. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu sei dizer o que está acontecendo. Eu sei dizer o que está acontecendo. Eu não preciso gritar nem chorar. Eu não preciso gritar nem chorar. Eu tenho uma linda imaginação. Eu tenho uma linda imaginação. Quando eu preciso de alguma coisa, eu peço com calma. Quando eu preciso de alguma coisa, eu peço com calma. Eu sei que tudo é possível. Basta tentar. Eu sei que tudo é possível. Basta tentar. Eu adoro ser diferente. Eu adoro ser diferente. Eu gosto de dizer a verdade. Eu gosto de dizer a verdade. Eu me amo e eu sei o que é bom pra mim. Eu me amo e eu sei o que é bom pra mim. Eu não deixo ninguém me machucar. Se eu cair, eu me levanto porque eu sou forte. Se eu cair, eu me levanto porque eu sou forte. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo. Eu digo pra minha família tudo o que acontece comigo.